O município do Is é a sede da capital da província com o mesmo nome, com uma superfície de 3.600 quilômetros quadrados, limitado a norte com os municípios do Mocaba e Bengo, a sul com o município do Quites, a leste o município do Negás e a oeste os municípios de Ambila e Songo. Sua densidade populacional estima-se em 611.960 habitantes, segundo os dados atualizados em 2017, censo de 2014, distribuídos em 83 aldeias, 21 regidorias, maioritariamente operárias e camponesas. O Is possui uma história rica, marcada por eventos ligados à luta da independência de Angola e à guerra civil que se seguiu após a independência em 1975. A cidade do Is, como capital da província, é o centro administrativo e econômico. A região conta com infraestrutura básica, incluindo estradas e serviços públicos. Num emocionante vídeo, mergulharemos no encanto do município do Is, guiados pelo olhar destemido de um viajante ávido por desvendar os segredos da cultura, gastronomia, tradições, recantos periféricos, cidades e zonas rurais, além dos imperdíveis pontos turísticos. Esta experiência só é possível graças ao generoso apoio da administração municipal do Is. Um enorme agradecimento a estes jovens visionários, de mentes abertas, que compreenderam o impacto positivo que os vlogs do Primata podem ter. Não se esqueça de deixar o seu like, subscrever ao canal e embarcar comigo nesta emocionante jornada. Prepare-se para descobrir o Is como nunca antes. Vente-se este carro Rolote no preço de 3 milhões e 500. Carro novo, zero quilômetro. Ligue agora e não perca esta oportunidade. 934-8471-79 Localização, Viana, Luanda. Para quem quiser adquirir telefones de qualidade, nós somos a solução. Temos a linha do Samsung, a partir do A13 até o S23 Ultra. Também já tem novidade do S24 Ultra. E temos a linha dos iPhones, a partir do iPhone 11 até o iPhone 15 Pro Max. Telefones de qualidade a preços acessíveis. Caso esteja interessado, ligue para este contato e não perca mais tempo, porque a entrega é feita de forma imediata. Onde nós estamos é no Largo da Administração Municipal do Is. Nós estamos na terra do Bago Vermelho. Vocês pediram muito e nos atendemos o vosso pedido. Por isso eu peço de antemão, se você gosta do nosso trabalho, gosta dos nossos vídeos, já deixe o seu like, porque nós estamos no Is. O Vlogs do Primata encontra-se no Is. Nós estamos neste exato momento na Rua Industrial. A Rua Industrial é uma rua muito movimentada. Esta Rua Industrial é a que faz a divisão entre a periferia e a cidade. Vocês podem ver o fluxo, é enorme, muita movimentação. Como é que te chamam? Eu sou a Matondo. Dona Matondo. É nata do Is? Sou. Nasceu aqui no Is, em que bairro? Olha, eu não sou daqui do Is, sou do Kimbele, meu irmão, mas vivo aqui no Is. É do Kimbele? Sim. E o que acha do Is? A província do Is é tão bonita. O que é que mais gosta da província do Is? Olha, é chuva, o sol, abacate, muitas engubas, muitos milhos. Esses dias... Abacate, muito milho. E mais o quê? Quais são os pratos que vocês gostam de comer aqui na província do Is? É, fujo de bombom, oquizaca, feijão, não vale a pena. Cuia, rama também. A mana trabalha nesta rua há quanto tempo? Olha, há muito tempo mesmo. Quantos anos mais ou menos? Por aí uns seis anos. Dizem que a província do Is é a terra do Bago Vermelho, não é? Todos nós sabemos disso. Agora eu vou fazer a pergunta da minha amiga. Toma mais café? Tomo e gosto. O açúcar está caro, nunca mais tomei. Gosta de café? Muito até. Estamos na Avenida Café, que faz homenagem ao Bago Vermelho. Sabemos que o município do Is, ou a província do Is é famosa, é conhecida como sendo a província do Bago Vermelho. Assim sendo, esta avenida que nós nos encontramos é a Avenida Café. E esta avenida também é uma das avenidas muito movimentadas. Nós podemos observar que há muitos carros parados atrás de mim. Esses carros parados atrás de mim é nada mais, nada menos do que táxis. São transportes interprovinciais, que tiram o povo, a população, aqui do município do Is e levam para determinados pontos de Angola. Assim como Luanda, Malãs, muitas outras províncias. Nós estamos satisfeitos, felizes, alegres, por pisarmos nesta terra e produzirmos este documentário para vocês. Então, se você gosta deste trabalho, mais uma vez eu peço, deixe o seu like. Se é novo por aqui, subscreva o canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo do canal Vlogs do Primata. Vlogs do Primata, mais do que o canal Vlogs do Primata, é um modo de vida. Praticamente rasgamos a cidade e viemos aqui do outro lado. Este lado em que nós nos encontramos é o bairro popular. Este é o bairro popular aqui do Is, município do Is. Os que moram em Luanda sabem que também lá há um bairro denominado bairro popular. Aqui também temos Luís, na terra do Bago Vermelho, o bairro popular. E por sinal, aqui nesta região em que nós estamos, existe aí um parque, uma piscina, que é, digamos assim, um gigante adormecido. Mas este não é o foco do nosso vídeo. O foco de estarmos aqui é para realçarmos que existem barracas atrás de mim, nestas barracas atrás de mim vendem comida. Vamos lá procurar algum prato típico da terra, não é? Se nós encontrarmos algum prato da terra, vamos aproveitar, almoçar e também compartilhar convosco as imagens, mostrar as imagens. Temos que comer o fujo e o fujo de bambu, porque estamos nesta terra, a terra do fujo de bambu. O quê? Não entendi. Está muito sol para comer fujo, mas vamos comer fujo, porque é tradição. É o prato típico da terra. Meu mano, como está? Muito obrigado. Gosta do fujo? Muitíssimo. Encontrei aqui um prato que gosta de fujo. Como é que chama, meu mano? Diniz. Gosta de fujo? Muitíssimo. Já almoçou? Ainda não, mas estou a caminho para comer fujo com kisaca. No uís gostam de fujo com kisaca. Quais são os pratos do uís que você recomendaria para nós que somos visitantes? Fungi com feijão. Também podemos acrescentar aí a muteta, a fúmbua. A muteta! Muteta! Muteta, a fúmbua e tantos outros. Sem esquecer um pouquinho de lingui, lingui lanau, o kisangua. Faz muitíssimo. Aqui também gostam da kisangua? Gostamos da kisangua, muitíssimo. Muito bom. Eu julgava que a kisangua era só na parte sul da Angola. Não, não, nós também apreciamos muitíssimo a kisangua. Gosto muito da kisangua aqui. Com certeza. Eu quero provar. Na sua casa tem kisangua? Tem, tem. Eu quero provar a kisangua, mano. Gostaria. Esteja à vontade. É convidado. Muito obrigado. Está a ver como é que o angolano é hospitaleiro. Acabou de me conhecer agora. Já me convidou para ir tomar kisangua na sua casa. Todos estão convidados. Muito obrigado, mano. Muito obrigado. E quais são os pontos aqui turísticos a nível do município do UIS que você recomendaria para nós que não conhecemos? Bem, quantos pontos turísticos? Estou meio desatualizado. Está meio desatualizado. Tem que se atualizar, mano. Aqui temos muitos pontos turísticos bons. Tem, tem. Por exemplo, este espaço que está aqui atrás de nós é o quê? É o chamado piscina. A piscina da nossa cidade. Esta é a piscina da cidade? Um monstro adormecido. Com certeza. Infelizmente, está abandonado há muito tempo e não vemos nenhum movimento de empresários ou pessoas para fazerem a manutenção da infraestrutura. empresários da cidade do UIS, empresários do município do UIS. Olha o monstro adormecido. Este monstro pode movimentar a economia aqui do município. Este monstro adormecido pode movimentar a população do UIS. É um espaço que tem que ser reabilitado. Invistam neste espaço, empresários da província do UIS e do município do UIS. Mano, muito obrigado. Agradeço. Estamos juntos. Ok. E um forte abraço. Ok, agradeço. Bom apetite aí, antecipado. Ok. No FUNS com Kizaca. Hoje, Guilherme. Mano, não esqueça a muteta. Eu quero. Obrigatoriamente eles comeram a muteta. Então todos convidados. Estamos juntos, mano. Estamos juntos. Um forte abraço. Valeu. Almoço o que hoje? Ainda não cheguei em casa. Não sei se o almoçar o que é. Mas qual é o teu prato preferido? O meu prato preferido é massa com feijão. Massa com feijão? Não gosta da comida da terra? Não gosta da muteta? Não gosta do funge? Faz parte. Faz parte? Sim. Toma café? Tomo, sim. Ainda hoje tomei café de manhã. Se não tomasse café, meu irmão, ia te processar por danos morais. Toma café. Um forte abraço. Está aí diretamente do canal Vlogs do Primata, que é um canal de viagens, documentários de viagens e turismo, já? Muito obrigado. Estamos juntos. Muito obrigado. Forte abraço. A nível do turismo, quais são os locais que recomendarias? Do Ijo. Do Ijo, do Ijo, do Ijo. Ah, aí temos o Gruto de Zenzo e outras áreas de diversão daqui da terra. O município do Ijo é mais movimentado de dia ou de noite? Tanto faz de noite como de dia. É movimentado? Certo. O povo do Ijo gosta de dormir ou não é por isso? Dorme, mas no momento exato, certo. A que hora é mais ou menos? Até 20h, 3h da manhã. Gostam de madrugar? Ok, ok. Mano, estou contigo, já? Forte abraço. Neste momento, o Ijo já trouxe-nos aqui para podermos comer. Vou comer o frio de bambu com o bagre fumado. O bagre fumado é um peixe tirado do rio. Essa é a carne de cabrito. O Ijo já vai comer. O que temos aqui é cereal. E isto que temos aqui é o que? Aqui temos a jimboa e o quiabo. São folhas do campo. Quanto é que está a sair o prato aqui? Dois mil quanzas. O prato é a sair a dois mil quanzas. O pessoal que está comigo, o Savex, o Aja, o Cornelio, estão a comer fungos de bambu com carne de cabrito e feijão. Estou aqui a comer o fungos de bambu com peixe bagre, o bagre fumado. Pus até jindungo porque a comida está muito boa. Além do bagre fumado, temos aqui estas folhas que chamam de machanana. Machanana. Chamam de machanana. E aqui temos... Aqui temos esse... Como é que é isso? Quangila. 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 O prato está delicioso. Como já dissemos, custa dois mil quanzas e vale muito a pena. Temos aqui também feijão de ouro de palma e está delicioso. Nos encontramos no bairro Candombi. Há quem diga que o bairro Candombi é a cidade alta do município do Ix. Porque o bairro Candombi é o ponto mais alto do município do Ix e da cidade também do Ix. No entanto, esta via liga vários municípios, Bungo, Damba, muitos outros municípios. Então, esta é uma via muito movimentada. Vocês podem ver aqui o fluxo dos automobilistas, mototaxistas. Há muita gente a circular por aqui. Estamos na estrada 220, esta estrada liga os municípios do Bungo, Negais, Puri e também a Damba. Maquela também vai até a fronteira. Então, é uma via muito, muito, mas muito frequentada mesmo. Também, como vem, há muita movimentação. População aqui também. Aqui faz-se muito comércio. Aqui tudo acontece. Temos aqui armazéns, não é? Tem armazéns, tem o mercado. Então, aqui faz-se muito comércio. E qual é o nome do mercado aqui? Também é o Mercado do Candombi? Bem, esse mercado é o mercado do Arreio. O mercado do Arreio. O Arreio, sim. O mercado do Arreio. Exatamente. Aí vem-se de quase de tudo um pouco. E este bairro aqui, nesta região, é um bairro seguro, tranquilo? Bem, anteriormente foi um bairro milindroso, mas, com o trabalho da polícia nacional, agora já é um bairro mais tranquilo. Porque aqui, pouca daquelas confusões de grupos que ainda acontecem, né? Mas, é um bairro tranquilo. Eu dizia na minha introdução que o bairro Candombi é o ponto mais alto do município do UIS. Será que corresponde à verdade? Sim, é o ponto mais alto. É a cidade alta. É o ponto mais alto da cidade. É a cidade do UIS. Todo mundo que vem ao UIS como visitante, se não chegar ao bairro Candombi, quer dizer que não foi ao UIS, né? Não foi no UIS. Tem que chegar no bairro Candombi. Quer dizer? Quem está aqui é tudo como se fosse... É uma tradição. Sim, quem está aqui é tudo como se fosse estar no Sambizanga. Aqui no Candombi é como se estivesse no Sambizanga. Sim, sim. Aqui é um bairro. Aqui é o meu bairro. Aí, antigamente disseste que era muito perigoso, era milindroso. Era milindroso, mas com o trabalho da polícia nacional, as autoridades de direito, tomaram conta do cenário, o bairro ficou mais tranquilo. Conseguiram estancar a situação? Está tudo estancado, senhor. A prova disso é que estamos aqui agravando. Estamos aqui agravando, na normalidade. Mas na outra hora não era possível? Não, não era possível. Aqui seria com as ruas policiais e tudo mais. Mas agora você entra, sobe o Candombi. Também, na tranquilidade. Quer dizer, já foi o bairro mais perigoso aqui da banda? Já, já, já foi. Já foi estar assaltando aqui? Não, não. Eu vivi, eu fiquei aqui, vivi neste bairro mais de cinco anos. Então, praticamente, eu descia, subia. Nunca fui assaltado aqui, mas já as pessoas foram assaltadas aqui. Foram assaltadas aqui? Mas eu nunca fui assaltado. Mas, felizmente, é tranquilo. É tranquilo. É tranquilidade. É tranquilidade. É tranquilidade. Muito bom. Vê-se mesmo a movimentação, muito movimentado. Olha, uma particularidade que eu estou a notar aqui no município do Isch é que há muitas ruas movimentadas. Quer dizer, é praticamente o serviço, ou seja, os serviços estão, digamos, descentralizados. Sim, sim. Em quase toda a rua da cidade do Isch, a movimentação de negócios, lojas, lanchonetes, bares. Então, há uma movimentação enorme cá na cidade do Isch. Quem vem cá e diz que não há movimentação, acho que esteja a mentir, né? Porque o povo Pizzoli está a ver que a cidade do Isch é movimentada. E não só. Hoje é sábado. Sim, é sábado. Ainda mais. Hoje é sábado. Está bem movimentado. Ainda mais, porque até muitos jovens estão fora da cidade. Foram em risotes, rios. Mas, mesmo assim, ainda está movimentado. Agora, se fosse num dia de semana que todo mundo está, vão à escola, vendem, serviços que estão a vender, é mais movimentado ainda. Boa tarde, amigo. Boa tarde, sim. Como é que te chamam? Santos Ernesto. Senhor Santos Ernesto. E mora aqui no Candome? Não, eu não moro, porque eu só vim fazer minhas vendas aqui. Ah, não mora aqui no Candome? É, só moro no Guizimba, sim. Mora no Guizimba? Sim, no Guizimba. Munizimba? Guizimba, Guizimba. Mora no Guizimba? Sim. Guizimba fica onde? Fica aí, no controle número um. Ah, fica no controle número um. Sim. É normal nós errarmos o nome, porque chegamos ontem, quando eram 18 horas e 30 minutos. Estamos aqui há pouco tempo. E nós não fizemos aqui 24 horas no território, no solo do Guizimba, na terra do Bago Vermelho. Falando do Bago Vermelho, toma café? Sim, toma café diariamente. É normal o pessoal aqui tomar café, não é? Sim, sim. Como eu não como fuz, o café mesmo me ajuda. O pai não come fuz? Não come fuz. Por quê? Através da consequência da doença. Ah, dor de estômago? Sim, sim. Sofre de estômago. Ah, sofre de estômago. Mas antes comia fuz? Antes comia. Mas já não obedeceu mais. Antigamente, qual era o teu prato preferido? Antes, foi feijão, tisaca, enfim, etc. E o fuz também fazia parte? Fazia parte. Eu comia até boi de fuz. Mas quando foi diagnosticado com dor de estômago, parou de comer o fuz? Apareci, depois começou a negar. Quando come a barriga, comece a inflamar. Ok. Agora o que que come? Agora só como fuz de milho, mandioca, batata. Fuz de milho, mandioca, batata e ginguba. Sim. Ah, isso é muito bom. E estou a ver aqui que está a vender. Isso aqui é alho, não é? É alho, sim. Está a vender alho. O pai é vendedor ambulante, está aqui a vender alho. É homem, está aqui a fazer venda ambulante. Então é normal os homens que estão em Angola também fazerem vendas ambulantes. Porque eu posso considerá-lo como um homem batalhador, um homem guerreiro. Um homem que todos os dias se levanta para ir à busca do seu sustento. São homens com honra que nós respeitamos. E assim, cada saquinho quanto custa? 500 quantes. Cada saquinho de alho são 500 quanzas. E vende alho há quanto tempo? Bom, já estou a partir de 2015. Desde 2015 que vende alho? Meu Deus. Desde 2015 que vende alho, vende mesmo só aqui, no Ijo, ou também tem viajado para outras províncias? Só ando, irem comprar Luanda e depois trago o carro. Depois comece a vender na rua ou no mesmo depo. O alho que vende, vende Luanda? Vende Luanda, no Quintalão de Rocha. Mas por que? Aqui não produzem alho? Aqui não produzem nada. Luís não produzem alho? Produzem, mas é pouco. Isso vem fora do país, da China. Ah, então esse é alho importado? Importado sim, vem da China. Vem da China? Não é alho nacional? Não é nacional. Mas a nível nacional não produzimos alho? Produzimos, mas a nível do mundo o maior produtor de alho é China. Ah, o maior produtor de alho tem sido a China. E quanto é que vocês compram? Ah, para aí ao invés de comprarmos 15 mil, 16 mil e 500. Aqui vendemos 19 mil e 500. Mas compram o que é o saco? De quantos quilos? De 10 quilos. O saco de 10 quilos custa quanto? 16 mil e 500 lá. Ah. E aqui vendemos 19 mil e 500. Em Luanda compram de 6 mil e 500. Aqui vendem 19 mil e 500. O lucro é de quanto mesmo? É para lucro, é para o passagem, com o trabalhador e tudo. Cada saco só rende 1 mil e 300. Cada saco 1 mil e 300. Tem esposa, tem filhos? Tem filhos, tem netos também. E a esposa o que faz? A minha esposa vende carvão no depo, em grosso. Quer dizer, o marido está querendo fazer venda ambulante do alho e a esposa está vendendo carvão? Sim, sim. Os dois a lutarem pelos filhos? Os filhos, sim. Os filhos estão a estudar, não é? Estão, estão, estão. Nunca pararam de estudar. Sempre estou a batalhar para eles. Tu e a esposa conseguem pagar a escola dos filhos com o dinheiro das vendas? Sim, conseguimos. Não há dificuldade. Boas vendas, meu senhor. Deus te abençoe muito, já? Sim, sim. Está bom. Está aí. Bom trabalho. Sim, já. Todo tipo de pessoas que têm iniciativas de empreender, de fazer negócio, de batalhar, pela vida, lutar honestamente para conseguir o sustento. Nós apoiamos esse tipo de iniciativa. Você vê que é homem. É homem. Normalmente, as pessoas julgam que vendedores ambulantes só são mulheres. Não. Também tem homens a fazerem vendas ambulantes, que são pessoas que diariamente lutam para levar o sustento honesto, não é suado, nas suas casas, nas mesas de seus filhos. Então, o vlog de primato encontra-se aqui, no bairro Candombi, que na outra hora era considerado milindroso, mas agora é um bairro tranquilo. Temos aqui o pai a nos observar. Dá um close no pai a nos observar. O pai está com os óculos a nos observar. Está que apreciar o nosso trabalho. O pai foi operado há dias. É por isso que eu estou a andar. Senão, há dias para trás, não podia andar, não podia ver o Candombi. O pai era cego? Sim, cataratas. O pai estava com cataratas? Com cataratas. E esse primeiro óleo foi operado em Luanda, dia 13 de fevereiro. O pai foi operado? É, esse ano. Agora já consegue ver? Antigamente não conseguia ver o Candombi? Não conseguia ver. Agora, o segundo óleo foi operado mesmo no mês de setembro. Mas isso já foi aqui no UIS. Aqui no UIS? Sim. Quer dizer, a cirurgia, a operação foi com sucesso? Sim, foi com sucesso. Pai, está aí de parabéns já. Bom ano para ti e que esse ano aconteça muita coisa positiva contigo e com tua família. Ok, muito obrigado. O pai mora aqui no Candombi há quanto tempo? Não sou morador daqui, mas sou natural daqui do Candombi. É natural do Candombi? Vivo no Tomessa. Vivo no Tomessa? Vivo no Tomessa. Como residente no Tomessa. No Tomessa. Pai, o que mais gostas aqui no UIS? O que mais gosto? Sim. Estou a ver no ambiente. O UIS agora está ficando muito bonito. Está ficando bonito. Está movimentado, né? Está movimentado, sim. Está bonito mesmo. Está ficando bonito. Dizem que aqui esta rua é a rua da Jamaica. Por quê? Sim. É Jamaica. Esse nome, Jamaica, foi dado agora. Jamaica. Jamaica porque antes os malanginos, quando começaram a viver aqui, então construíram as primeiras casas ali embaixo, os malanginos, que foram os primeiros pedreiros que construíram o UIS, que começaram a instruir aqui o UIS e a partir dali também e começou a desenvolver também os nossos miúdos aqui, começaram a enquadrar para a iniciativa de serem artistas de construção de casa, carpinteiros, canizadores. Portanto, iniciou aí, depois que construímos. Porque eu aqui nasci na padaria Malange, na padaria Malange, onde eu nasci. O pai nasceu aqui no Candombi, especificamente na padaria Malange. O pai está a dizer que esta rua é a rua Jamaica porque alguns moradores aqui eram malanginos. E esses moradores malanginos é que começaram a implementar construção civil. Eram pedreiros, faziam grandes construções aqui. E começaram a inspirar também os moradores aqui da comunidade, os jovens. Temos aqui esta secção, é a secção do pessoal do estado a vender a kikwanga. Então a kikwanga é um tipo de alimento, podemos considerar um alimento tradicional, né? Um tipo de alimento típico, uma comida típica que os nossos irmãos do UIS, nossos irmãos de Cabinda, também do Soio, nossos irmãos do Mbanzacongo, têm estado a consumir. Esta quantidade custa 200 kwanzas. E normalmente a kikwanga pode ser comida com peixe, acompanhado também com carne. A quem come a kikwanga a si mesmo sem acompanhante. Estamos com a Marcelina Manza. Onde é que mora? Popular. Mora no Popular? Sim. Faz suas vendas aqui? Sim. Há quanto tempo? Há um ano. Chegam a que hora aqui para vender e a que hora saem daqui? De manhã cedo às 6 até às 12. Da 16 até 18, 19. Aqui podem vender até 18, 19 horas? Sim. Fica iluminado aqui? Sim, fica. Muito bom. E estão a vender o quê? Chinelas. Quanto custa um par de chinelas? Tem de 2 mil, de 5 mil, de 4 mil e de 2,5. Quer dizer, tem preços para todos os bolsos. Tudo depende da condição do cliente. Ok. Minha mana, desejo boas vendas. Bom ano para ti. Deus te abençoe muito. Para ter a tua família, ok? Obrigada, igualmente. Agora vamos falar com uma senhora camponesa que está a vir neste momento do campo. Isso é inédito. Mã, mamã, como é que te chamam? Fernanda Gong. Vem de onde neste momento? Estou a vir da Lavra. A tua Lavra fica onde? Aqui na área do povo Mateus. Fica quantos quilômetros daqui? Uns 20 ou 30 quilômetros. 20, 30 quilômetros. E a mãe percorre esses 20, 30 quilômetros a pé? Não, apanha o táxi. Apanha o táxi? Sim. Ok. E o que é que tens na cabeça? Ai, na minha cabeça só tem um pouco de milho que eu tirei na Lavra, infelizmente. Um pouco de milho que tiraste da Lavra? Estás a falar um pouco porque não quer me dar. Não, por que que não vou te dar? Se é para dividir, vamos compartilhar junto, porque é comida, sim. Por isso estamos na Lavra. O que é que o marido faz? O marido é funcionário público. O marido é funcionário público, a mãe que trabalha no campo? Sim, trabalho, sou comerciante. Quando tenho, por favor, a Lavra. Sempre que vai à Lavra tem que levar a tua katana? Sim, levar a katana porque é defesa. Se eu encontrar obstáculo na Lavra, vou se defender com o que? Com a katana. A katana só serve mesmo para se defender? Para roçar capim, para se defender de outras coisas. Sim. Mãe, parabéns. Sucesso aí na tua Lavra. Boa continuação, bom ano para ti, para tua família, para todos aqueles que te são queridos. Obrigada também para ti. E mais força. Muito obrigado. Tchau, mamã. Meu nome é pessoal, Branquinho Matondo, nome é artista. É um Facebook. Branquinho Matondo canta há quanto tempo? Branquinho Matondo canta de 2019. Estamos aqui, já temos músicas no mercado a tocar. Temos já vídeos também no YouTube. Estamos aqui, o trabalho está indo. Representa um pouco aquilo que sabes fazer, Branquinho. Mãe, 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 m mano, canta muito bem, representa mais um pouco, na verdade cantar, nós não temos problema, estamos aqui, estamos aqui, e como é que? O que é que? Já está, bateu, ok, palma, 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 nós estamos nesta estrada que dá acesso a Maquela do Zombo, esta grande avenida que dá acesso a Maquela do Zombo, e nós vamos observando que tem muitas pessoas neste momento que estão a subir esta descida, porque estão a vir da lavra, e temos aqui esta mamãe, como é que te chama mamãe? Delfino Augusto. Da vida onde mãe? Da lavra. Foi na lavra a que horas? Oito horas, mas saí em casa seis horas. Seis horas e só estão a voltar agora? Sim, papá. O que é que produziram na lavra? Os milhos que plantaram acabaram de tirar nos catum, jinguba eram carne nos catum, olha a velha, está virando, se levamos a jinguba. Invadiuam a vossa lavra? Sim. Roubaram a jinguba e roubaram o milho? Sim. Acontece isso todos os dias, mamãe? Todos os dias mesmo assim, acontece. Se encontrarmos um bocado, é aquele bocado que vamos levar, por menos agora esse bocado que deixaram e que levamos. Nós que trabalhamos mais próximos, os gatunos sempre tiram o quê deles? Mas enquanto o produto está criado, aproveita o povo também para tirar lá o bocado, comemos juntos com gatunos. Eu pensava, eu pensava que aqui no UIS, as pessoas tivessem medo do feitiço, não entram na lavra porque tem medo do feitiço, afinal não tem medo. Não tenham medo, não tenham medo, só ontem eu ao vir sozinho encontrei mesmo um papá mesmo, quase papá mesmo assim mesmo. Ontem mesmo legarei, mas ao ver só eu sozinho, tive só gritar, catuno, catuno é o alfuzi, mas é um papá, não é jovem. Eu sou o André Flamino, gestor do Resorto Kifuluquieto. O Resorto Kifuluquieto está situado geograficamente no UIS, a dois quilômetros da cidade, via de Mocaba, sobre a ponta do rio Cancongo. Estamos para fornecer banho de piscina, fornecemos o que está mais perto do paraíso, azulinho como o céu. Também temos tido banho de rio, que é já a parte de trás, vamos lá chegar posteriormente. Fizemos simplesmente uma contribuição de até mil kwanzas para garantir a limpeza e manutenção das margens. O preço do banho de piscina, só 3.500 kwanzas por pessoa, o dia todo até 10 chega. A hospedagem normalmente fizemos a 15.000 kwanzas a diária, nesse caso portador até duas pessoas. E se quiser simplesmente descansar algumas horas, fizemos 3 horas por 5.000 kwanzas. O pacote de 15.000 kwanzas está incluído o banho de piscina e até o pequeno almoço. O que é que se come aqui no Resorto Kifuluquieto? A princípio estamos abertos a encomendas, ou seja, servimos em função da necessidade do cliente. O cliente quer comer um peixe, um frango, um fete, um funge, um calulú. Estamos em condições de servir, mas fizemos a base de encomendas. Mas temos tido sempre que é o regular da casa, é o peixe chamado taco taco e o frango, que é o churrasco. Normalmente é servido ou acompanhado com batata doce frita e salada. Temos o grelhado misto, a nossa tábua sai simplesmente de 15.000 kwanzas, que é acompanhado de carne de porco ou carne suína, de frango, linguiça, chouriço, batata doce frita e banana também fervida, salada, feijão preto e arroz. Temos aqui a diversidade de plantas nesse corredor, porque é basicamente um quadro expositivo. Nós trouxemos o natural e o artificial em simultâneo, tanto que chamamos a esses espaços ou a esses jangos como um por dois, porque tem o aspecto natural. Se olhamos para lá de trás, temos o rio, temos o mato lá de trás. Se olhamos para esse lado, temos um pouquinho de mais artificial, que seja a piscina, o asfalto e o movimento dos carros. Entretanto, a esse lado temos aqui a planta de sap sap, o sap sapiero, que é uma planta completamente nacional. Agora passou a ser nacional, porque já há muito aqui na nossa região. Temos aqui a acássia e rubra da Namíbia. Ela tem um design completamente diferente daquela que são as nossas acássias daqui nacional, ou aquela de Benguela. Essa faz lá umas escrituras. Ao outro lado temos a palmeira cubana. Aqui temos o nosso famoso coqueiro. E pronto, também somos muito ricos e posso dizer um dos maiores fornecedores que hoje tem de rosas de porcelana. Onde vendemos o pé de rosa simplesmente há 500 coanzas. E já o buquê com os arranjos sai até 5 mil coanzas. Temos aqui os nossos primatas, o macaco. Estamos agora com duas espécies completamente diferentes. Só que um está solto, aquele que não vai aparecer. Mas temos esse que é o típico, o típico daqui da região, que é o macaco. E temos outro, o quima, que aparece mais na região da Damba, Maquela, Kimbele. É quase este, mas aquele é um pouquinho mais, ligeiramente mais civilizado. Também tem a cor completamente diferente. É preto e branco, enquanto esse já é assim um cinza e branco. Temos aqui uma nave, que é basicamente esta. Normalmente é disponível para formações, workshop, eventos como casamento civil, piqueniques e acampamentos para ambientes um pouquinho mais restritos. Temos aqui a nossa nave disponível. Também para abrigar mesmo o pessoal, principalmente quando há acampamento. Porque nós temos organizado alguns acampamentos. Isso é trimestralmente, ou seja, por ano, duas vezes, três vezes. E também temos recebido entidades religiosas, igrejas, que também já têm acampado aqui no nosso espaço e tem sido um espetáculo. Aquele pessoal que não tem uma tenda, mas que faz parte da igreja, não tem uma tenda, temos aqui a nossa tenda para dar cobertura a estas atividades. Este é a nossa ponte. Ela está sobre o rio Cancongo. Basicamente é um rio que nasce nas imediações do povo Mateus e no Cacang. E aqui só foi um processo de desastreamento das margens e um tratamento. A base de rosa de piscilana, por isso é que ela não desaba, por mais que ela enche. E também ajudou a melhorar o espaço, porque antes esse era um espaço com lençol de água muito elevado. Ou seja, ela agava sempre que chovia. Mas com o trabalho de desastreamento que se fez, graças a Deus, já não temos tido o transbordo das águas às margens. E pronto, temos aqui o outro lado, que chamamos basicamente o restrito. Restrito por quê? Porque é um lado completamente calmo. Como conseguimos ver, aos finais de semana lá da piscina é um pouquinho ligeiramente mais aderido, mas aqui é sempre soft. Para aquele pessoal que quer fazer um piquenique, que quer estar simplesmente sozinho, quer almoçar à sombra de um bambu, então aqui é o local certo, o sítio certo. E a outra vantagem daqui é que é completamente restrito em função daquilo que é a outra realidade. Ou seja, mesmo que alguém passe na rua não consegue ter essa visão de uma forma direita. E pronto, ao lado de cima temos aqui o nosso pomário, onde temos as diversas frutas que são colhidas para se fazer o nosso sumo natural e os nossos chás. E já agora, o que é que se bebe é o que foi o que é? Bebe-se de quase todo um pouco. Desde os chás naturais, até para quem é chefe, também temos água de chefe. Temos as bebidas enlatadas e bebidas engarrafadas. Engarrafadas, excepto a Cimernove, Savannah, Mustang e a Sprite, que sai no valor de 600 conzas, toda a outra engarrafada sai apenas a 400 conzas. Em lata, todas saem simplesmente a 800 conzas. Temos o sumo natural, que sai o copo a até 1.500 conzas. O coquetel varia em função da tipologia. Como por exemplo, o chute de anjo sai simplesmente por 2.000 conzas. O Spiro Gonçalo com chave de fenda sai a 3.000 conzas. E tantos outros que variam em função da tipologia. Temos o vinho do barril, hoje o vinho que Jesus transformou, porque uma gota é suficiente para trás no paraíso. E se não quer ir no paraíso sozinho, então compres um jarro que dá para todo mundo e toda a família. E é acomodante. Ao nosso vinho temos duas medidas. Uma de 2.500 e a outra de apenas 1.500 conzas. Temos também vinhos em garrafas, que o preço varia em função da tipologia. Isso aqui é a nossa ponte Cais, o nosso posteiro e restaurante, completamente VIP e restrito. Está sobre a ponte do rio Cancongo. Também é um sítio bom. Até agora, até o momento já é acomodante, porque já podemos ficar em cima dele, almoçar a sombra de bambu por cima do rio. É um duplo impacto e uma lavagem cerebral fora de cena. Ou seja, sempre que estiver um pouquinho estressado ou subcarregado com o trabalho, venho aqui por algumas horas, relaxo e de certeza eu me garanto que ao voltar para casa será uma outra pessoa, a nível de motivação e a nível de incentivo para continuar trabalhando no dia seguinte. Então, confio em todo mundo, WISH, Angola, Mundo, prontos, a todos a chegarem ao Resorto Cafoliqueto. Contatos? Há nossos contactos. Temos a nossa página no Facebook, Resorto Cafoliqueto. E temos também, podem ter em contacto conosco através dos nossos terminais, que é o 923-000626 ou ainda 923-2156-000, como também o 947-328808. Mesmo no WhatsApp é só deixar alguma mensagem e pronto. nós estamos aqui para ir receber, com muita satisfação. O nosso guia nos disse que esta paragem que está cheia é uma paragem dos camponeses. A maior parte dos camponeses que têm o seu campo, as suas lavras, as suas fazendas, neste lado, nesta região, quando vêm da lavra, eles param aqui nesta paragem. Então, é a paragem dos camponeses, é a paragem do pessoal que vem das lavras. São sensivelmente 18 horas e 3 minutos e vê-se a enchente, então, dos camponeses. No entanto, nós vamos continuar a caminhar e também a mostrar outros pontos. Por esta razão, o nosso guia está à nossa espera no carro. Iremos, então, para um outro ponto que ele quer nos mostrar, que é compartilhar conosco aqui no canal Vlogs do Primata. Vlogs do Primata não para. Já é noite. Vocês viram o pôr do sol, aquela imagem linda do pôr do sol. Então, já é noite. Estou aqui com o meu grande amigo, irmão Aja, que é jornalista. Vocês sabem disso, já apresentei ele aqui no canal. No entanto, ele está a ser como guia neste vídeo, está a levar-nos em vários pontos bons, lindos, épicos, deste município lindo, que é o município Sede, que é o município Duís. E neste momento, estamos aonde? Olha, nós estamos aqui no meio entre o Quilomoço, as 500 casas e o risoto. É um risoto recente também, que ainda não tem o nome, mas é um risoto que vai dar muito fanagem. Vimos as imagens também. Então, estamos aqui no meio. Qual é o nome deste lado? Sim, aqui onde estamos é a rotunda da aldeia Quilomoço, que dá o nome na cidade do grupo Quilomoço. A rotunda da aldeia Quilomoço. Quilomoço. Há casos metros, está a aldeia Quilomoço. Então, esta aldeia que deu o nome, a centralidade do Quilomoço. Ok, esta aldeia é que deu o nome, a centralidade do Quilomoço. Sim, então estamos aqui nesta rotunda entre o Quilomoço, 500 casas e o risoto. É que lá em Luanda, em Viana, no município de Viana, também há um projeto de 500 casas. Esta centralidade existe há quanto tempo? Olha, eu acho que já está há mais de sete anos. Mais de sete anos. A centralidade já existe há mais de sete anos? Já existe há mais de sete anos. É habitada há mais de sete anos? Sim, sim, sim. É habitada já há mais de sete anos. Se não está em erro. Se não está em erro. Porque a maior parte das províncias acabaram ganhando centralidades. Existe a centralidade do Loçambo, no Ambo, a centralidade da Caala, que também é na província do Ambo, mas no município da Caala. Existem centralidades também em Benguela, no Lubango, na Uila, e há muitas outras províncias. Malanje também tem centralidade? Não. Malanje ainda não vi. Não vi centralidade em Malanje. Mas o Namíbe tem centralidade. Sim. E muitas outras províncias têm centralidade. Então, Canuís, eu julgava que não tivesse centralidade Canuís. Mas Canuís, nós também temos centralidade, que é a centralidade do Quilho Moço. Quilho Moço Significa o quê? Ah, Quilho Moço. Se calhar seria os mais velhos. O sono é jovem. Quilho Moço, o sono é jovem. Quer dizer, em Quilho Moço, em português, o sono é jovem. Quer dizer, a centralidade do sono é jovem. Bom dia. Hoje é o segundo dia, aqui no município do Uís, na província do Uís. O Uís é o município sede. Então, é que nomeia a província. No entanto, é sabido por todos que a província do Uís é rica em café. Uma das riquezas, ou a maior riqueza, da província do Uís é o café. Tanto é que o slogan é A Terra do Bago Vermelho. Vim para a Terra do Bago Vermelho, para o Uís, especificamente, sem tomar o café. Mano, é extremamente, digamos assim, decepcionante. É decepcionante. Mas, para que nós não possamos decepcionar, decepcionar a nossa audiência, então, hoje, começamos o dia tomando o café. Só para dizer que este café não é café industrializado. É o café 100% natural. Este é o café 100% natural. No entanto, é o café produzido mesmo cá no Uís. Então, vou tomar o café. muitas pessoas que são fãs do café, a melhor forma de elas começarem um dia é tomando mesmo o café. Ganham disposição para trabalhar, disposição, então, para exercer suas atividades diárias. Não é diferente com os vlogs do Primata, apesar de que não tomamos o café todos os dias. Não é uma tradição para nós. Mas, de quando é vez nós temos esta possibilidade de tomar o café. E quando é um café 100% natural e sendo um café da terra mesmo do Uís, da própria terra do café, então, acaba sendo um café diferente. Por isso, estamos aqui a tomar o nosso café. Será que posso brindar contigo? Como é que está a ser o teu mata-bicho hoje? O teu pequeno almoço. Aqui em Angola, nós dissemos mata-bicho. Como é que está a ser? O meu mata-bicho está sendo assim, tomando o café do Uís, a terra do bago vermelho. Então, eu vou brindar contigo, ok? Pá! E na oportunidade, inclusive, vamos mostrar aqui esta comunidade onde nós estamos. Estamos diretamente da periferia. Qual o nome desta periferia? Bairro Capote. Estamos no bairro Capote. Isto significa que nós vamos vos dar capote. Capote é o que mesmo? Falei vamos dar capote? Capote é o que mesmo? Não, nós usávamos muito esta linguagem. Está vendo, Capote é o que? Capote é o que? Capote. Hã? Se for em Calão, é vencer. Capote é vencer. Vou dar capote. Vou dar capote, vou te vencer. Mas se for em uma fazenda, não? Capote, imagina, tem a ver com Kikongo? Não. Não é Kikongo, Capote? Não, não é. Não é Kikongo. Veja lá a vantagem, veja lá a vantagem de viajar por Angola e conhecer as províncias do interior. Imagina que o nosso irmão, o pequeno almoço dele está a ser o mamão. Está com uma fatia de mamão, quer dizer, é uma tabiche, é um pequeno almoço saudável. Aqui a tomar o café, ela ia comer o mamão. Grande contraste, está a ver? Isso é o que faz com que as pessoas cá desenvolvam, são mais saudáveis, estão em constante contato com a natureza, comem frutas, cereais, produtos que vêm do campo. Dificilmente, encontram aqui pessoas obesas, dificilmente pessoas obesas. Há mais obesidade na capital, porque nos alimentamos de fritos, frango frito, peixe frito, quase tudo é frito, até as famosas chandulas, o frango é frito. Mas no interior do país não, as pessoas alimentam-se mais do produto proveniente do campo, a batata doce, a batata rena, a que come muito a quicuanga e a quicuanga não tem colesterol. Muitos outros produtos que eles alimentam, que vêm diretamente da terra, o sifu, o safu, que vem diretamente da terra, não tem colesterol. Então, é basicamente isso. Por isso que as pessoas no interior do país vivem mais tempo do que nós lá na capital. E nós lá na capital achamos que somos melhores das pessoas que vivem no interior do país. Temos que eliminar, acabar com este preconceito. Sinceramente, eu não pretendo passar a minha velhice na capital. Não pretendo passar a minha velhice na capital. Eu pretendo passar a minha velhice, o que eu tenho sempre pensado para mim para o meu futuro, passar a minha velhice numa fazenda no interior do país. Com a minha internet satélite, com o meu estúdio subterrâneo, onde eu vou fazer edição das minhas cenas, minha internet satélite, meu estúdio subterrâneo, meus cães, meus cavalos, meu gado na fazenda. e passaram a minha velhice assim, tranquilo, sem estresse com ninguém, sem estresse do barulho da cidade, muito tráfego, muita confusão, muita turbulência, onde as pessoas, inclusive, começam a apanhar tensão alta e outros apanham tensão baixa. As pessoas ficam frustradas, quer dizer, ficam extremamente estressadas, inclusive, tem que... cada cidadão luandense, penso eu, deveria ter pelo menos um psicólogo, cada cidadão luandense, por causa do estresse. E não só falar do estresse, da movimentação, da agitação, também do calor, aquele calor infernal, sinceramente. Isso, depois é que as pessoas em Luanda são saturadas, não tem paciência, ficam constantemente a discutir, querem lutar, querem, quer dizer, participam para a agressão por causa do estresse. É isso que acontece. Mas aqui no interior do país é tudo bem mais tranquilo, tudo bem mais calmo, as pessoas são serenas, as pessoas são educadas. Por quê? Porque o ambiente em si influencia a nossa forma de pensar, de agir e de viver. Ok? Só para observarem que o Vlogs do Primata não é só mostrar, também temos aqui subsídios didáticos e terapêuticos que te ajudam a viver mais tempo. Então, ser inscrito no canal Vlogs do Primata também tem sido um privilégio, porque você tem acesso a um material de qualidade. Família, nós já estamos aqui a andar pelo bairro, no bairro Capote. Mamã está a lavar louça, não é? Bom trabalho aí. este é o nosso bairro, o nosso gueto. Estão boas? Que bairro Capote. meninas estão a brincar. Estão boas? Dá um cháu assim na câmera, vamos lá. Dá um cháu. Cháu. Família, bom dia. Obrigado, CC. Como é que estão? Estamos bem. Moram aqui no bairro há quanto tempo? Já vai há anos. O mano está aqui há quantos anos, mais ou menos? Estou aqui acima de 10 anos. Mais de 10 anos? Sim, sim. E o mano? Não, não sou daqui. Ah, não é morador? Sim. Como é que é o vosso bairro? Como é que está o bairro? O bairro, de momento, está calmo. Está calmo? Sim, sim. O que mais gostas aqui no bairro? O que mais gosto no bairro Capote? Tem mais questão de ambiente. O ambiente? Como é que o ambiente está aqui? O ambiente é favorável. É favorável? Certo. É. Entre a vizinhança, como lidam? Não, tudo bem, sem nenhum problema. São todos familiares ou são... Tudo é família. Ou cada um, cada qual? Não, não. Vivemos em comunidade. E o pai, qual é o teu prato preferido? O meu prato preferido é mais fungos de milho. Oh, gostaria... Como é assim? Fungos de milho com kisaco. Não, não, não. Temos que te mandar para o homem. Temos que te mandar. O que você me mandou isso? Só duís. Mas você só gosta de milho? Eu só gosto de fungos de milho com kisaca. Não, não, não. Não estou a acreditar. Certo. O Cota é duís, só gosta de fungos de milho com kisaca? Só como mesmo fungos de milho com kisaca. Não come bambô por quê? Nada, bambô me faz mal. Ah, você faz mal? Sim, sim. Oh. E o Cota, toma café? Café, tomo. Ah, se você não tomasse café, ia me te processar por danos morais. Não, tomo café. Tá bem, meu Cota. Aqui uns cinco, já? Ok, obrigado. Boa continuação. Ok. Boa ano para você. É, meu Cota. Obrigado. Um forte abraço. Como é que é o seu bairro aqui? É, o nosso bairro é esse que estamos aqui a ver, o bairro Capote. Eu conheci este bairro desde os anos 87. Esta casa que estamos a ver é ao lado. É a casa da falecida, nossa mãe. E nós todos praticamente passamos nessa casa a nossa infância. Até o teu homólogo que você conhece que está lá em Luanda. Também passou... O Cota Livreiro. Ok, ok. O Cota Vitor Bala. Vitor Bala, assim mesmo. Passou também nesta casa e conheço bem esse bairro. Embora que agora cresceu mais, né? Por exemplo, esta zona toda que estamos aqui a ver, era uma baixa, uma horta de cana. E foi crescendo assim. Hoje em dia já não tem cana, tem mais casas. É um bairro calmo. Sem estresse, sem incômodo. Cada um no seu canto está. A única coisa que nós estamos aqui é os encontros de amigos. Nos fins de semana, dias de semana, não importa. Em qualquer hora que estamos a conviver, sempre na paz. Muito bom. O que eu estou aqui a procurar entender é porque é do nome Capote. Capote é Kikongo? É, Capote... Olá. Tipo aí, me apanhaste. Não consigo decifrar esse nome. Mas é assim, antigamente, o nome, como posso bem dizer, este nome de Capote veio através de uma situação que eu não sei explicar. O nome próprio deste bairro é Kilambaquiás. Bairro Kilambaquiás. Porque o bairro popular de Luanda pertence ao município de Kilambaquiás. Exatamente. Aqui também temos o bairro popular e o distrito é o Kilambaquiás. É o Kilambaquiás. Então, esse quartilão todo que estamos aqui a ver é o Capote. Mas agora esse nome de Capote, tipo, aprofundando bem no... Mas esse nome de Capote começou a surgir em que ano, mais ou menos? Ah, eu já encontrei. Dos anos 80... Já encontrou? Já encontrou esse nome Capote. Ok, ok. Dos anos 80 e tal, que eu comecei a frequentar esse bairro, já encontrei esse nome. Esta rua, estamos aqui a ver, é uma que sai da Casa Branca, que entra aqui na nossa área, dá acesso até o Candombi. Candombi é outra zona já lá pra cima. Aqui o limite é o rio Candombi também. É, antigamente aqui os carros passavam normalmente, chegavam pelo menos até naquele quadrante. Mas por causa das águas, das chuvas e o resto, isso ficou tudo desmoronado. Mas não deixa de ser o nosso Capote. Então, o rio Candombi é que faz a divisão entre o bairro Candombi e o Capote? Obviamente, assim mesmo. Muito bom, interessante. O rio Candombi faz a divisão do bairro Capote e o bairro Candombi. Bairro Candombi. O limite é o rio, é mesmo o próximo. Entre moradores do bairro Capote e do bairro Candombi, como é que é a relação? A relação é boa. Digo assim, é boa porque, apesar de alguns conflitos entre os jovens, os mais novos, mas a relação é boa. Família, aqui as vendas, aqui no bairro Capote, as vendas são feitas desse jeito. Esta aqui é uma rua, praticamente uma das ruas principais, uma das principais vias. E vê-se o pessoal lá fazer vendas. Temos aqui o carvão a ser comercializado. Mãe, quanto custa um saco de carvão? Quanto custa um saco de óleo? Um saco de óleo, cinco anzas. Esse montado que está aqui é cem. Cinco anzas, assim. Cinco anzas. Caboinha também cem. Um quilo de fuba, cento e cinquenta. Banheira, dois e quatrocentos. Um quilo de fuba, cento e cinquenta. Essa banheira de bombom custa dois mil e quatrocentos. Quanzas. Então, são as vendas informais que o pessoal tem estado a fazer aqui a nível da comunidade. Também podemos observar aqui o rapaz que tem o seu carro, né? Um carro improvisado, é só brinquedo. É a forma que ele encontrou de poder se divertir. É assim que muitas crianças se divertem. Elas são muito criativas. Elas apanham aquelas latas. Mas, esta lata, na verdade, é uma lata em que ela vem o óleo de palma. Ele pegou na lata, abriu a lata e fabricou o seu brinquedo, o seu carrinho. É mais ou menos assim que as crianças brincam aqui a nível da comunidade. No entanto, são crianças muito criativas. Há quem não tem brinquedo e acha que deve ficar sem brinquedo e fica a lamentar. Mas as crianças aí não. ativam a sua criatividade e fabricam seu próprio brinquedo e assim conseguem se divertir. Assim vamos caminhando. Aqui na comunidade podemos ver aqui as crianças muito lindas. Todas elas com aquelas tranças lindas. Estão boas? Obrigada. Onde é que moram? No capote. Moram no capote? Fazendo assim na câmera, chão! Menininhas lindas. É assim que o pessoal vive na comunidade. Podemos ver aí uma bancada onde estão a vender tomate, brinjela. E lá também tem uma... Ao lado da bancada tem uma cantina, uma cantina improvisada, onde tem vários produtos. Assim como lâmpada, óleo, pasta de dente, escova de dente, se não estou erro, escova de dente e muitos outros produtos. Aqui é um depósito de pães. O depósito está fechado. Hoje está fechado. Hoje é domingo. Não sei se tem estado aberto. O depósito tem estado aberto? Tem estado aberto, sim. Tem estado aberto. Então hoje, domingo, eles não abrem, fecham? Sim, só o armazém de cervejas é que está aberto. O armazém de cervejas está aberto? Sim. Ok. Lá vamos nós. O depósito de pães está fechado. Obrigado. Vamos caminhar. Esta árvore que nós vemos aí é da famosa, do famoso safu, árvore de safu, onde sai a fruta, né? Onde sai a fruta safu. E podemos ver aí, não é? Tem algumas frutas que não foram tiradas. São safu. Safu é uma fruta, tipicamente, aqui da província do Is, e é muito consumido aqui a nível regional, a nível local. Algumas regiões de Luanda também comercializam safu, mas ele é proveniente ou aqui do Is ou então de Cabinda. Assim vamos passar a pracinha e vamos para a cantina mais frequentada, certo? Assim mesmo, a cantina do Gago. A cantina do Gago é a cantina mais frequentada? Aqui na comunidade, sim. A nível da comunidade? Sim, é a mais frequentada. Ok. Cantina do Gago. Então lá vamos nós. Como é que estão, família? Esta região que nós estamos é a zona 2. A zona 1 é qual? Mais para lá. Mais para lá, lá adiante, é a zona 1 e esta aqui é a zona 2. Os rapazes da comunidade estão neste momento a relaxar. Somos o Ilusir a relaxar um pouco. Estão a relaxar. Hoje é domingo. Enquanto relaxam, aproveitam vender um pouco de bolinho, não é? Quanto custa o bolinho, Bradas? Cada 50. Cada 50. Ok. No vosso meio, quem canta? No vosso meio, quem canta? São cantores? Não, são dois. São cantores? Onde é que está o cantor? Canta que gênero musical, que gênero musical. Estamos aqui, neste momento, em frente da cantina, que é o sítio de lazer, daqui da comunidade, né? É o sítio onde a maioria da juventude, quando querem relaxar, tomar uma cerveja gelada, um vinho, uma gasosa, um refri, este é o nosso espaço favorito. Conforme estamos a ver aqui a comunidade toda em geral, esta é a rua principal do nosso quarteirão, estes são os nossos cultos da banda, a cantina famosa, a cantina do Gago, que é esta. A cantina do Gago? Sim, sim. A cantina do Gago é um ponto de referência aqui, a nível da comunidade? A comunidade, sim. A nível da comunidade. É um sítio onde a gente fica das 5, às 5, pode ser das 5 às 5, sem nenhum problema. Relaxamos aqui, e quando chegar a hora que cada um quer ir para a sua casa, saímos. Dia seguinte, estamos novamente aqui. Esta é a nossa parada mesmo, da banda. Estamos aqui a ver esta planta, que muita gente pode confundir, que é palmeira, mas não é palmeira. Este é o bordão. O bordão é a planta que produz o maruvo. Lá em Luanda, já vimos várias vezes, maruvo, maruvo, para não ficarem dúvidas, esta é a planta que produz o maruvo. Chama-se bordão. E dentro desses maruvos que a gente tem visto, tem 4 tipos. Nós aqui no Inche, temos Maimba, temos Matombe, que é esta aqui, temos Nongo, e temos o da palmeira, que é o nome Muconzo. São os 4 tipos. O quinto, abundam mais na zona na área do Soio, Mbazacongo, que é a matebeira. Há alguma planta espécie de palmeira, mas não é palmeira também, sai maruvo. Mas este aqui, mano, é o original. Acima deste, não há mais outro tipo que é mesmo da terra. Maruvo é este. Quer dizer, o maruvo que sai desta planta é muito forte. Do bom maruvo. Forte, não bebe assim forte. É o melhor maruvo. É o melhor maruvo. O mais saboroso. Assim mesmo. Como é que já sabes tudo isso? Acho que também já faz parte. Já tem isto. Então, ele, independentemente do corte, porque ele tem um segredo, eles usam a lâmina, consoante a lâmina, eles regulam a capacidade do escorrimento do maruvo e também da dureza. Ele fica duro quando a faca é mal colocada. Fica fraco também quando a faca é mal colocada. Eles têm a própria, o próprio nível como fazerem um corte disso. Tem uma forma certa de extrair o maruvo? Sim, tem a forma certa assim. Se for aprendiz, pode danificar a qualidade do maruvo. Em poucos dias, uma semana, duas, já não sai maruvo em boas condições. Mas se for um mestre mesmo daqueles mestres lá da banda do Negais, por ali, pode durar dois, três meses. Há quem está a nos acompanhar e não entende muito sobre maruvo, porque se calhar nos acompanha do Brasil ou dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra, por aí em diante. O que nós queremos é saber para aqueles, os leigos que nos acompanham agora, maruvo é uma bebida alcoólica ou é uma bebida sem álcool? Não é assim normal porque conforme eu acabei de dizer, independentemente do uso da lâmina, ele contém álcool, mas não tem percentagens equilibradas. Ele é um produto natural, nutritivo, até posso dizer assim, ele é um nutriente mesmo, é um líquido substraído da planta. Não leva nenhuma substância química muito menos tóxica. Mas por causa da essência do próprio produto, ele cria um gás. Cria um gás. É como se fosse pegar um ananás, metermos num frasco, três, quatro, desfechado, quando a gente abre, cria um gás. É como se fosse também um maruvo. Ele não leva nenhuma substância. É mesmo assim natural, 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 conforme ele é. O maruvo embriaga? Embriaga, sim, embriaga. Deixa mesmo bêbado? Sim, assim, assim, Mas qual é a porcentagem para te deixar bêbado? Qual a quantidade? Não, isso é relativo. Dependentemente do teu organismo, dependentemente da resistência de cada um, eu pelo menos gosto de tomar. No meu caso, no meu caso, eu que não consumo bebidas alcoólicas, se eu beber um garrafão de maruvo. Ah, você vai andar de quatro patas, mano. Você vai andar de quatro. Você vai andar de quatro, por quê? Porque ele vai te meter mesmo tonto, vai ficar com aquela tontura. Mas tem uma vantagem, não deixar ressaca. Não deixar ressaca? Não, não, não. Mas o maruvo também pode ser tomado para fins medicinais? Sim, nós aqui, a nossa tradição aqui, os nossos velhos fazem muito tratamento também com o maruvo. Que tipo de tratamento, mais ou menos? Sei lá, várias vezes. Para combater quais patologias? Isso é muito mais para os pais que são tradicionais nessa base de tratamentos. Mas eles combatem mesmo, fazem tratamentos. Fazem tratamentos com o maruvo. Pegam o maruvo, pegam ali uma fruta que nós chamamos de caso, algo semelhante ao safu, aquela planta que já vimos aqui há bem há pouco tempo, tem umas frutas semelhantes àquelas que eles misturam com o maruvo, mastigam, não sei o que que eles fazem, é muito mais assim questão de basicamente, posso bem dizer, dor de barriga. Dor de barriga? Sim, dor de barriga. Então pode ser usado para fazer limpeza intestinal? Assim mesmo. Até me faz muito bem também. Quando eu tomo o maruvo, quando me dá uma descarga ali, o gajo limpa, logo o organismo, os intestinos ficam todos limpos. Então posso beber o maruvo para fins medicinais apenas? Pode ser assim, pode ser assim. A medicinais tem que ser apenas um litro, não é? Um litro, menos de um litro. Menos de um litro. Para fazer a limpeza intestinal. Fazer a limpeza intestinal, sim. Existe o maruvo batizado e o maruvo puro. Como identificar? Como identificar? Identifica-se de que jeito? O que é natural sem nenhuma alteração, quando a gente está a usar mesmo, tu sentes que é um sabor natural. Aquilo da nossa cidade de Luanda, as mães metem muitas composições. Por causa de que? O segredo do maruvo é que não pode passar acima de 24 horas. Tiramos hoje de manhã, tomamos hoje e acabou. Quando passa a noite, no dia seguinte, ele perde o paradal. fica assim meio aguado. E as mamãs fazem o que lá em Luanda? Introduzem outras substâncias. Vai o açúcar, vai outra coisa para lá, para lá, que você quando... Até aumenta a intensidade do gás. E aquele quando pegas um copo, para nós assim... Oh, para você que não estás acostumado, que não bebes, né? Se tomares aí uns dois copos ou três, estás logo tonto. Já te metem enjoado. Aquele já é alterado. Se não, é natural, mano. Você pode beber uns... Acho que três litros aguentas. Três litros aguentas. Aguentas. Nós estamos aqui na empresa Soy Café porque não se fala do município do Ix sem realçar o café. Aqui, o Ilustre vai nos mostrar como é feita a produção de café nesta empresa. Vai mostrar as máquinas, qual a utilidade de cada máquina para que nós possamos entender. Ilustre, como está? Graças a Deus, estou bem. Eu chamo Vitorio Rafael Queta Lucas, natural de Alto Cauale. Estou aqui a partir de 2007 que eu estou aqui nesta empresa. Entrei aqui nos dias 24 de março de 2007. Quando entrei aqui, encontrei essa aqui a mini descasca. O café era uma buba. Depois de comprávamos nos camponês, descascávamos aqui a máquina a torar. Depois dessa máquina aqui variar, conforme que os casos das peças e também o Estado reclamava muito que estávamos por muito lixo na rua. Então deixamos descascar aqui o café. Já mandamos descascar a partir do Ica para aqui. Sim. Quando o café vem do campo, quando o café vem do campo, você recebe um café que veio do campo, onde é que torram o café? Quando nós recebemos o café do campo, primeiramente vamos receber o café do campo, uma buba. Sim. Mandamos descascar no Ica. Depois de sair descascar lá no Ica, é assim que o café chega aqui e torramos aqui. Torram o café nesta máquina. Nesta máquina. A ligação dessa máquina é aqui. Sim. Assim, a máquina está ligada. Está ligada. Abre-se aqui para a colocação de café. depois, fecha-se. Quando vai fechar, e continua de torar. E para ver que o café como que se torra, como que fica pronto, esse manômetro trabalha com o aquecimento da mesma máquina. e depois daí, quando ver que o café está pronto, tiramos aqui, abrimos da forma que eu fiz, abrimos aqui a porta e o café cai-se aqui. Tem uma porta aqui embaixo. Tem uma porta aqui embaixo. Esta máquina, só para nós entendermos, esta máquina torra o café. Torra o café. Depois de torrar, cai aqui. Depois de torrar, cai aqui. Aqui é onde cai. E aqui tem duas funções. Cai o café aqui, depois, tem também uma ventoninha lá embaixo que chupa a quentura e o fumo. E outro café que não está bom e a palha. Então, é chupado nesse buraquinho pequeno. Depois, é chupado nesse buraquinho pequeno e bota todo o lixo fora. Depois de estar aqui, o café, quando vai ficar arrefecido, tiramos aqui nessa porta aqui, onde nós colocamos o saco, tiramos o café, arrastamos o saco até lá onde nós estávamos. quando chega aí, depois do café sair daqui, vai para onde? Depois do café sair daqui, vai para onde? Puxamos até aqui. Chegamos aqui, metemos aqui o saco. Depois de meter o saco, vamos estar a tirar nos baldes para morrer. Para morrer. Sim, sim, morrer. Liga-se também aí, a mesma máquina, liga-se aí, depois morre. Ok. Quando liga, depois de ver que já caiu a quantidade que dá, tiramos daí, metemos na balança. Ah, põe-se na balança. Na balança. Sim, sim, a balança é essa aqui. Subimos aqui com balde de café e depois metemos na balança. Depois de meter na balança, então, aí, que é a balança automática, é para medir, é para medir o café, se é o caso que está equilibrado, assim está a trabalhar. Se fosse que tinha café, deveria cair todo o café. Então, depois daí, quando ver que está cheio, ou a medida que vocês mediram, e tira-se depois, colamos. Aqui onde que metemos na embalagem, depois, se é o caso que ver que não está bem equilibrado a balança, essa aqui é a balança manual. Metemos mais aí, depois de metermos aí, se é o caso que a medida que mediram aqui é a mesma, pronto, colamos, e arrumamos aí. Depois de arrumar aí, é assim que transportamos daqui para a loja da venda. A loja da venda. Sim, sim. Então, praticamente, três processos, não é? Torrar, depois de torrar, moer, moer, depois de moer, metemos na balança. A balança vai medir. Vai fazer as medidas certas. Sim, as medidas certas. Se é o caso que a medida certa não está boa, ou que há mais, então, metemos aqui na balança manual. Balança manual. Para ver se a quantidade, se o caso também quer ver que a quantidade é menos, então, aprovamos aqui na balança manual, para que não saia diferença. Não haver diferença entre os quilos, os primeiros, os segundos. então, metemos aqui para ajustar a quantidade. Depois de ajustar a quantidade, arrumamos aí, depois de arrumar e metemos na loja para a venda. Aqui temos o pacote do café em pó, depois de passar, depois de ser submetido àquele processo todo, onde o café é torrado, depois de torrado, é levado para outra máquina para ser moído e depois ser embalado, ser empacotado. Nós temos aqui este café em pó empacotado e o café empacotado está a sair a 1.700 aqui na loja. Sai da fábrica, então, para a loja onde é distribuído para o público. Para ter acesso a este pacote, tu só precisas de ter 1.700 quanzas. A empresa é Soy Café Limitada, Café Whis 100% natural. E aqui temos também o outro pacote, que é o pacote do café torrado. do café torrado, também da mesma empresa. Soy Café Limitada, Café Whis 100% natural. A província do Whis é a terra do Bago Vermelho. É a maior riqueza que esta terra tem, que é o café. É o símbolo da província do Whis. Passar pela província do Whis e não tomar o café do Whis e também não degustar dos pratos típicos desta província é como se você não visitasse o Whis. Para sentir o Whis dentro de você precisa tomar do bom café do Whis, o café forte e também degustar das comidas típicas desta rica terra. Música Vou casar contigo Existem maras que fazem gritar, que fazem gritar Existem damas que fazem chorar, que fazem chorar Dei a chance de voltar a amar Ou pelo menos levar-te ao mar Contigo quero viajar em xerri E eu contigo quero me casar Se eu soubesse não daria ouvidos ao mal Se eu soubesse não daria ouvidos ao mal É de a chance de voltar a amar Ou pelo menos levar-te ao mar E eu contigo quero me casar E eu contigo quero viajar em xerri Isso é uma coisa muito bonita Ela está aí na rede social O que retrata esta música? O Ayer trata-se de uma menina muito bonita Uma menina que pedia em casamento Mas ela estava cheia de volta Então eu fui lá lhe dizendo Eu vou casar contigo, posso morrer por ti Fui lhe prometendo até que as coisas deram certo Então tu estás disposto a morrer por ela? Com certeza Por uma mulher, pelo amor, né? É mãe O Ayer pode ser uma mãe Uma mulher bonita Uma mulher carismática Uma mulher inteligente Uma mulher trabalhadora Batalhadora Seja zungueira Seja aquela que faz a vida condigna Para sustentar os seus filhos E não só Que ele chama-se o Ayer Nós gostamos da música E penso que os subscritores do canal Vlogs do Primata Também gostaram da música Mas eles estão aqui a perguntar Ou seja, vão perguntar Como podemos entrar em contato Com o Saber Xaragampo Em questões de shows E outros eventos Neste momento Pode entrar em contato Comigo Pela via WhatsApp Vamos já deixar aqui Não só por ligações 932-31-32-77 Vou repetir 932-31-32-77 Podem também seguir Saber Xaragampo Na página do Facebook TikTok Youtube Saber Xaragampo Estamos no Pedreira No campo O famoso campo do Pedreira Acredito que esse aqui É o famoso campo do Pedreira Conforme já vimos as imagens É uma comunidade muito falada Também na nossa província Do UIS Esse nome Pedreira Veu por causa do fundamento Que estamos a ver As pedras que estão aí formadas No passado No passado Tinha aqui uma pedreira Que era da Pave Terra E o bairro Foi crescendo assim aos poucos Foi crescendo assim aos poucos Até hoje Estamos a ver que a área Está assim Ampla, bonita Com um bom clima Quando se criou O projeto De meter esse asfalto Está abrindo A zona ficou mais movimentada As pessoas andam já normalmente Até que já temos o táxi Mais usado Mesmo lá em Luanda Aqui as motos 20, 21 horas Você consegue ter o táxi aqui No passado Não tinha esses ambientes Só não temos uma área Assim certa de lazer Nesta área Não temos Porque Há muita delinquência aqui Só ponto de vista Os moços do outro quadrante Lá Que é do Cacol Quando se encontram Com os moços do Pedreira Tem sempre aquela parte de rixa Então A área de lazer aqui Não consigo descrever bem Tirando lá Mais para baixo Senão aqui nessa zona Não vejo assim Um sítio Para lazer Mas temos aqui Um ponto recreativo Um campo de futebol Não é? Sim, temos Este mesmo Estamos aqui A ver um dos campos Um dos campos Que tem torneios Intermunicipal Tem passado mesmo Também nesses campos Aqui Se o 4 de Janeiro Está ocupado Ou o foco Ou o campo Do bairro cemiteiro Então Eles Realizam os jogos Aqui É um sítio Foi criado também Através mesmo Da juventude E acima de tudo O crescimento Da comunidade Foi crescendo Então acharam Que vai ter esse espaço Como um sítio Para o desporto Sim Eu fico encantado Com essas casas Que foram construídas Por cima Das pedras Estas casas É um encanto Também para mim Eu me sinto Muito encantado Porque imagina só Se tu veres Ali Tipo A imagem Da pedra para baixo Em cima Casas É uma coisa Que não é fácil Não é fácil Porque Imagina só Tipo Quem vê É uma pedra Exatamente Mas por cima Da pedra Tem uma casa E a casa Não é feita de pedra É feita de adobos De adobos Está vendo É muito bonito Tem plantas Abacateiro Por aí Até milheiros Tem lavra aí Exatamente Mas em cima É por cima de uma pedra Uma pedra É por cima de uma pedra E como se não bastasse Por detrás Também da pedra Há um bairro Sim Há um bairro Sim Há um bairro Esse bairro É mesmo Pedreira também É a famosa Zona 3 Que aí limita Com outro bairro Que é o Cacol Tem um rio Acho ali Um rio Basicamente Com baixa correnteza D'água Mas é um rio Quando atravessamos Aquele rio É um outro bairro Algo semelhante Do outro bairro Onde passamos Aquela primeira comunidade Que é o rio Candome Exatamente E aí quase assim Este rio Qual é o nome? É... O nome desse rio Me faz Não conheço bem Bem Este rio Não mesmo Daquele que filmaram Não é o Candome Não é o Candome Não Então a nível Do município Do Isto Dentro da cidade Existem vários rios Vários sim Vários rios Quantos rios Mais ou menos? Que eu conheço Vou citar os nomes Conheço o rio Candome O rio Caciuia O rio Catapa O Matandala O Camone E lá naquela outra área Mais para cima Temos o Loé Temos o Mba Sassa Temos o Cancungo Temos o Rio Paco E há vários rios Vários rios mesmo Nós vivemos assim A comissão dos moradores Ok Tem a outra a seguir Temos o bairro Pedreira Essa região Ou cada área Desses bairros Tem a sua Autoridade A sua autoridade tradicional E acima de tudo Tem os seus costumes As suas tradições Tem áreas que Proibem Tipo 20 horas não podes pisar fuba No pilão Ou 18 horas Tem áreas que autorizam Tem áreas que dizem Que não 17 e 45 Não podes vir da lavra Tem áreas que não Funciona isso Então por isso é que Cada área Tem o seu plafão Os sobas São os dirigentes Que levam a população Naquele ritmo Ou naquela regra Nem seguir aquelas formalidades Quer dizer Os sobas São os Os orientadores tradicionais Obviamente As autoridades tradicionais Tradicionais Sim, sim, sim Então eles é que Orientam a população Ou dirigem a população Mediante a tradição Mediante a tradição O que devem fazer O que não devem fazer Assim mesmo Assim mesmo É A nível A nível aqui do município Do UIS Uma estimativa É claro que Pode não dar o número exato Mas a nível Numa estimativa Quantas sobas Deve ter aqui O município do UIS Só uma estimativa Isso posso fazer um levantamento Contando com os bairros Contando com os bairros Porque se nós falarmos Do Do Pedreira Quando falamos do Pedreira Pode ter até Dois sobas Do Pedreira Do Pedreira Pode ter dois sobas Por causa da extensão do bairro Mas vamos contar O Pedreira Já tem um soba O Capote Tem um soba O Aí o Coisa O Cacolo Tem um soba Podemos falar aí Mais distante Ou sem sobas Porque são vários bairros São vários bairros Então não consigo Dar assim Uma meta certa De que São dez Vinte Trinta Não Tem muito Isso é consoante As zonas Os quarteirões Porque é difícil também Um soba Comandar um bairro completo Porque o bairro é grande Então em cada zona Podem dividir São três Quatro zonas Vão dividir duas zonas Para um As outras duas Também para um outro Então se aqui já estamos Falando em zona três Pode aparecer a zona quatro Então o soba Da zona um Não vai poder comandar Até a zona três Neste caso Qual é a competência do soba? O que o soba faz? Porque Dentro de um bairro Podemos encontrar Uma esquadra policial Uma comissão dos moradores E também encontramos o soba Qual é o papel do soba? O que o soba resolve Dentro da comunidade? Boa pergunta Boa pergunta Não há comandante sem tropa Para tu ser chamado de comandante Porque tu tens que comandar Uma equipa militar Então o soba Dentro do bairro É como se fosse O governador Dentro de uma província Ou dentro de uma certa cidade Para chegarem até o administrador Para o administrador Para chegar até o governador Tens que começar no soba O soba é o avô Estás a perceber? É o avô Dentro do bairro É o pai Dentro do bairro É o tio Dentro do bairro Ninguém pode passar Para uma área Resolver um problema Antes porém Passar no soba Por isso é que ele é a entidade Tradicional Dentro da comunidade Nós aqui em África Ou aqui em Angola Não sou falando do is A nível das províncias de Angola Temos essa cultura O soba é o primeiro Homem A se perceber Das situações Viventes na comunidade E só assim que podem passar Para as outras entidades Começa do tradicional Para depois ir nas entidades Governamentais Quais são as questões específicas Que o soba deve resolver? Quando é que o soba deve resolver? E quando é que não é da competência dele? E quem tem que resolver? É a Comissão dos Moradores E quando é que a Comissão dos Moradores Não tem que resolver? E quem tem que resolver? É a Polícia Nacional Ok Isso começa do passo fundamental Do número um Um exemplo concreto Uma invasão Uma família Tem uma briga Não importa casal ou não casal Mas que seja uma família Vizinhos Tem uma briga Antes de levarem um assunto Perante as entidades militares Ou as instâncias superiores Começam no soba A chamada de atenção Vai a partir do soba O soba vai verificar Aquela situação Se for da competência dele Ele vai dar o ultimato Naquele momento Caso não for da competência dele Então vai dizer assim Não Esta situação está complicada Para mim Vão ter que ir até A Comissão dos Moradores Que é a coordenação do bairro Mas se já estava com o soba É porque a coordenação Também já está Em qual juvação? Está a perceber, né? Só assim Se eles não conseguirem Esses dois ramos Passam já Para as entidades militares Vai já para a polícia Da polícia Vai subindo Quem sabe Até chegar a administração Ou o tribunal Mas primeiro A base fundamental É o soba Então tudo começa pelo soba? Começa pelo soba Não importa Que estão os tradicionais Ou não tradicionais É com soba Já passamos em vários bairros Agora estamos aqui no bairro Gigi Estamos aqui em frente A esta moagem Esta moagem É uma moagem pequena Podemos observar Feita de De chapa Nenhuma construção de chapa No entanto É aqui Onde os moradores Desta comunidade Estão vindo Trazer O seu bombom Praticamente A mandioca Seca A mandioca seca Para poderem moer a fuba E produzirem a fuba Neste exato momento Que nós estamos aqui A fazer este vídeo Acabou de chegar uma senhora Com a sua mandioca Sua banheira de bombom De mandioca na cabeça Mandioca seca Que nós chamamos de bombom E ela Então entregou Ao especialista Ao mestre Que é o responsável aqui Da moagem E neste momento Está a moer a fuba De bombom Este é o processo Da produção Da fuba de bombom Por isso aqui Digamos assim 75% Ou 90% Da população Aqui do IIS Da província do IIS Consomem A fuba de bombom Que é oriunda Da mandioca No entanto Além de estarmos Aqui em frente Da moagem Lá do outro lado Temos a pracinha E neste momento Vocês podem ver aqui Uma moldura humana Que nós conseguimos Reunir através Do nosso trabalho É claro que pilotamos O drone Chamou a atenção Das crianças E vieram cá Observar O que está A acontecer Por exemplo Vocês podem ver aqui Temos a pracinha A produção vai aqui mostrar Temos aqui Esta pracinha É a pracinha É a pracinha do Gigi É aqui nesta pracinha Onde maior parte Dos moradores Tem vindo fazer compra Do matabicho Do almoço E até mesmo Do jantar É claro Que aqueles produtos Que aqui Não estão disponíveis Aqueles produtos Que aqui O pessoal não vende Então Os moradores Vão para outras regiões Não é Para poderem fazer Então as compras É pela primeira vez Que estamos aqui E nos sentimos Bem recebidos Acolhidos Devido a moldura humana Aqui das crianças Estamos a receber Aqui o calor humano Das crianças Então vamos aqui Dar o cule Nas crianças Peço que a produção Pega aqui O cule Nas crianças O cule Aí O cule O cule Mano Vendes aqui Há quanto tempo? Eu já estou aqui Há um ano Há um ano Há um ano A vender A vender sim O que que a mana Vende concretamente? Eu vendo O Lunguila O amigo do que? Companheiro do Maruvo Mas esse não é Maruvo O Maruvo sai no bordão Esse sai Você faz com Cana Milho Vai lá Com alguns medicamentos Que fazem parte Do que? Do rapaz Ah Medicamentos afrodisíacos Que ajudam Na potência do rapaz Sim, sim Quer dizer O rapaz Quando põe essa bebida Vira caterpillar Oh pai Não tem como A mãe mesmo Tem que também Lhe dar alguma coisinha Para ele não sofrer Ah é? Sim Oh Lunguila é bom para casais Sim Mas essa bebida Não é bom para solteiro É sim Para solteiro É bom para solteiro Mas não pode bater Mais que de duas minerales Só da mesmo Bate duas minerales Com a combina de lado Ah ok Sim, sim Então se for um litro Um litro O rapaz Vai sentir uma rasca A rasca mesmo O que? Oh Essa bebida É afrodisíaco Estimula o homem Dá mais apetite no homem Dá mais apetite no homem As duas partes A menina E o rapaz Então o homem Não pode beber sozinho Não pode beber sozinho Até o próprio Aqui eu vendo Se eu quero mesmo Consumir Tem que estar lá Com o meu pai Ele bate uma caneca Eu bato uma caneca Quando vamos ficar duro Vamos bater Vamos já no cavando maluco Boa Quer dizer Essa bebida é boa É boa mesmo É boa Vale a pena bater Essa bebida De que? A cerveja E o maruvo E quanto custa Uma garrafa? Mostra ainda Ou esse litro aqui Quanto custa? Esse nem um litro São dois litros Nós vendemos 700 panza Dois litros? Sim 700 panza Sim Quer dizer Essa bebida Apimenta o amor Oh mano Ai 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 Grande apetite Grande, grande mesmo Antes de você conviver Essa bebida Comecei o mano Estar no trabalho Sim Chega Vai descansar Ele pega um banho Aquela pessoa que vai estar relaxada Pega a bebida Mete na mesa Estão ali a conviver com a mamã A mãe bate uma caneca Mas a mãe não pode bater Mães quer duas caneca Não pode? Não pode Se ela bater mais de duas caneca O que que acontece? Bem Não vai bem Ah ok Sim, não vai bem A mãe não pode ficar bem bregada O pai fica bregado Ali tem que ser O pai um pouco bregado A mamã do normal É porque vai muito bem as coisas Então tudo tem que estar equilibrado Sim A mãe toma O pai toma duas caneca E a mãe bate uma caneca Uma caneca Sim, sim Aí o trabalho vai correr muito bem Oh mano É, vai falar que não vou mais chegar no lugar onde eu não vou chegar e não estou É muito bom Então esse aqui é dois litros Sim Custa 700 kwanza Sim Um litro custa quanto? Vendemos 350 350 kwanza Sim, sim Qual o mesmo nome da essa bebida? Lunguila Lunguila Sim Essas bebidas só vendem em Canuís Ou também vendem em Luanda? Em todos os cantos vendem Luanda também vendem? Vendem sim Uau E Luanda vende porque Agora eles já sabem o que isso faz Ele sabe Agora Luanda vão procurar essa bebida Estão a ver já? Ele não procura Porque já tem um sítio de chegada Que compram Já tem um local? Sim, sim E Luanda onde é que vendem a Lunguila? Kikolo vende E no mercado dos kwanza Também vendem? Os kwanza vendem Os kwanza mamães que estão Já sabem que não vem As mamães que faturam Compram já lá No que? Nos kwanza Nos kwanza também no kikolo Sim Deixa aqui mostrar Assim Esta garrafinha quanto custa? Esta garrafinha Este está 200 kwanza Esta garrafinha 200 kwanza 200 kwanza Aqui está 700 Esse 200 Esta Está 150 150 kwanza Sim Lunguila 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 Segundo a Sim, sim É minerale Que vende o vinho Nós vendemos Sem kwanza Sem kwanza Sim Lunguila esta bebida A mãe a mãe disse Que é feita de cana Feita com cana Sim Mas como é que é o processo? Como é que fazem? Tem a própria máquina Donde fazem Ah, metem numa máquina Metem numa máquina E depois ali vão fazer Depois de retirar a máquina Metem no bidão No bidão tem um medicamento Dormam uma noite A segunda noite tiram Ah, neste bidão tem lá medicamentos Tem medicamentos, sim Medicamentos da natureza Sim, sim Podemos considerar Estes medicamentos Como sendo Gengibre É... Vai mesmo Essa ibericação Vai gegibre Vai muitos produtos naturais Sim Que ajudam mesmo Que ajudam mesmo Na parte da febre que fode Ya Quem faz esse uso Não pode ter A doença de febre que fode Ah, também Também combate doenças Como febre que fode Sim, sim Além de estimular O apetite do homem Da mulher Sim, sim É muito saudável Esta bebida, mãe Muito saudável mesmo A mãe vende esta bebida Há quanto tempo? Eu já viscando Sem vender Esse é o segundo ano Segundo ano Quer dizer, são dois anos A vender esta bebida Sim, sim Vai já o meu negócio Nesse contexto mesmo Já que eu faço Tens vendido constantemente Esta bebida Sim, sim Mano, desejamos Todo sucesso do mundo Sim E bom ano novo pra ti Pra tua família E pra todos aqueles Que te são queridos Muito obrigada Igualmente, meus manos Obrigado, tchau, mano Muito obrigada Boa caminhada Obrigado Hoje é o nosso terceiro dia Na província do Is E no município do Is Que é o município 7 Nós nos encontramos aqui No jardim da administração municipal Do Is E vai acontecer Dentro de alguns minutos Uma feira Onde os artesãos Os artistas Aqui a nível local Vão fazer exposição Também Creio eu que virão Artesãos Artistas De outras partes De Angola De outras províncias No entanto Nós vamos Mostrar as peças Vamos aqui fazer a cobertura Da exposição Da feira Vamos mostrar as peças E também conversar Pelo menos Com um artesão E que seja o artesão local Até porque A reportagem O documentário Tem muito a ver Com o município do Is Ou seja A província do Is Se falarmos também Com um artesão A nível local Será muito bom Então Vamos para a exposição Vamos para a feira Bora lá Eu sou mestre Dilacional Faz cerâmica Pintura Sexta Também Carpinteria E como surgiu A inspiração Para se tornar Artesão A inspiração Sempre vem com Deus Eu sei que ele Saia 15 alunos Na escola Vou sair Igualmente Mas a inspiração É direto Contato com Deus Aquele aí Não é igual mesmo Não é comparável Também E quanto tempo Leva Para a criação De uma obra Trabalho de artesanato Não é tempo Pai Só saúde Não quero falar Que hoje vamos trabalhar Mas aí cai chuva Como vamos trabalhar Pai É saúde Só Então Uma obra Leva-te Duas semanas Um mês Dois semanas Um mês Quarenta e cinco dias Depende mesmo De saúde Depende muito Da saúde No entanto E como é que funciona O processo Da venda Da comercialização Não A venda é sempre Andar mesmo A pessoa gosta A arte sempre Comprar mesmo Pai A arte é a vida A arte é sempre A gente compra mesmo Tens um local Propício Onde tens Feito A exposição Ou vendes Por encomenda Não Nós temos Uma oficina Grande na direção Da cultura Provincial Na rua Outramar Ali Andam a fabricar Depois Nós fazemos Trabalho aqui Quando chegar Quando o tempo Da festa Da cidade Do Bango Namíbe Banguela Uambo Só para apresentar A província Do Is Ah Sempre que é uma feira Tu representas A província Do Is E assim já está preparada A feira Do Malange Depois do Malange Namíbe Namíbe Banguela Banguela Uambo Nanás Sardines Não É uma coisa Artesanal Só com fecha Ok Ok Não sobra Mesmo Natural Ok É algo que vem da alma E não tem preço Também depende de sangue Mesmo quando precisa De dinheiro Epa Xixi Xixi Da Epa Q E para as pessoas Entrarem em contato Com o mestre Quais são as vias Contato Meu telefone 935 48 64 43 Estamos a ver Um caçador Acima da árvore Aqui temos um leão Aqui uma serpente Aqui temos um jacaré Então esta aqui É uma história religiosa Estamos a ver Que ele está tão cercado No círculo maligno E não temos onde fugir Este mal Isto fala de nós Que estamos a viver Aqui nesta sociedade Não temos onde fugir O sofrimento Porque na árvore Estava a caça Subiu na árvore Encontrou a serpente Teria de se atirar No rio Estava o jacaré E na margem Estava o leão Logo estava cercado Não tinha onde ir Essa é a pergunta Que as pessoas sofrem Como fazer? Outros dizem Que vai enfrentar A serpente A serpente também É terrível Faz mal Na terra O leão Também é terrível E aqui no rio Também o jacaré Logo está complicado Não tem onde ir Cada qual tem a sua Opinião Outros não vão enfrentar O cozo do leão Outros é a serpente Outros é o jacaré Mas é complicado Porque esses três animais São mesmo terríveis Matam mesmo Isto significa que É nós que estamos a viver Nesta sociedade Não temos onde fugir O sofrimento Mas temos que nos entregar A mão de Deus Esta é a única solução Esta história fala De nós que estamos a viver Aqui nesta sociedade Estamos a ver aqui A família Vão ao campo É para trabalhar mesmo Porque na sociedade Temos que trabalhar Se nós não trabalharmos É porque não vamos Conseguir nada Estamos a ver aqui O papá Os dois estão vindo Da caça Mataram o animal Logo vão à casa Aqui a mamã Com a sua banheira Na cabeça Vai carretando a água Este é um quadro Tão perfeito Que diz a nós De facto A comercialização Dos quadros Tem preços variados De cada quadro Tem o seu preço Mas normalmente Existem artistas Que preferem Dar o preço Pessoalmente Ao cliente Que estiver interessado Dificilmente O artista Anexa Um preço No seu No seu quadro No seu material Por que disso? Isto Dependentemente Dos artistas Porque nem todo preço É divulgado ao público As coisas são secretas O cliente Quando vem Tem como lhe dar Os seus preços São conversas Que não se divulgam Assim em geral São coisas particulares Porque não temos Um preço Estitular Nesses quadros E para pessoas Estão ligados Um filho Logo no início Logo no início da luta armada Logo em 61 Em agosto Ela vivia na fazenda dela É um elemento Que nem tinha refugiado Porque aliás Como já disse Foi uma pessoa de referência Fugir para a mata Para ela era um caso Muito complicado Talvez que refusissem Também muitos morreriam Na sua perseguição Preferiam manter A minha mãe na fazenda E assim ficou durante um e meia Até em agosto Estou fazendo a luta da libertação Em agosto Encontrado pelos colonos Mesmo na fazenda dela É morto Eles sepam a cabeça e levam Nesse momento Nós nos refugiamos Todos pelas matas Tanto eu Meus pais O seu irmão menor Que é Fernando Anguila Lando Irmão dele Menor Teta Lando Alberto Teta Lando Refugiamos todos Para o Congo Estou fazendo a meia gosto E daí em diante Nós continuamos no Congo Alguns filhos ficaram Outros filhos foram conosco Ou fomos juntos comigo Voltando em 1966 Se não me faz a memória E continuamos vivendo Com os pais Quero que saíram do Congo Alguns ficaram Por mais claro Voltaram também E aqui ficamos Já nos últimos tempos Já em conjunto Com os meus pais Houve necessidade De Como eu diria Transilarar Os corpos O resto mortais Pois havia sido enterrado Mesmo na lábora No correndo Na frente do meu avô Mas depois De Das confusões terminarem Fez a translação Dos restos mortais Para este lugar Pois que é o bairro Que ele pertence As grandes belezas naturais Para serem contempladas Nós precisamos ter disposição Precisamos Mesmo Caminhar É possível Já ouvir O som Das águas que escorrem Das pedras É uma grande maravilha É uma grande beleza Que vocês vão poder Contemplar agora Este é o ponto baixo Que dá maior visibilidade Às cachoeiras Do rio Em Boês Em Boês É acessivelmente Dois Ou um quilômetro Da localidade De Camangoco Que é Traduzido Uma expressão Em Ticongo Que simboliza Ou seja Que significa Sem rios Dentro dos cem rios Que dá origem Ao nome do Camangoco Este é um deles Repleto de maravilhas Antes de chegarmos aqui Passamos pela aldeia Qual é o nome da aldeia? Camangoco Aldeia Camangoco Que é Sem rios É uma palavra Em Ticongo Traduzido São cem rios E entre os cem rios Um dos rios É o Camboês Que oferece-nos Esse encanto natural Que enche E arrepia O olhar De qualquer Visitante Que aqui chega E o convite Está feito Para todo Que é canto De Angola Vira o Ije Não esqueça Tem um cartão Postal aqui Rio Camboês Rio Boês Melhor Rio Boês Rio Boês Ok Estamos no ponto Mais baixo Para observar A grande beleza É verdade Esse é o ponto Mais baixo E dá para contemplar O descair Das águas Que a natureza Aqui nos oferece E dá para Também receber A brisa Que vem de lá Que oferece Um ar fresco Ou seja Um acê natural Que dá para Divertir E ficar aqui O tempo suficiente Que puder Porque a admiração Não para A admiração Não para E então Este é o ponto Desta imponente Maravilha Que está aqui Que alguns de nós Mesmo vivendo No Ije Não se tem a ideia De que temos Este monstro Adormecido aqui E que pode ser Explorado Como um ponto De diversão Como um ponto De visita Dá para fazer Retratos Para a posteridade Só para dizer Que o município Do Ije Tem vários pontos Como estes Espalhados por aqui Que só precisam Ser explorados Sim Temos muitos pontos E está a fazer Esse trabalho De pesquisa De ir descobrindo Fotografar Documentar Esses lugares Para que não fiquem Apenas No imaginário Precisamos Ter as fotografias Vídeos E documentar Esses lugares E dizer ao mundo Ou seja A província Ao país E ao mundo Que olha O Ije O município Do Ije Tem belezas Naturais Que precisam Ser aproveitadas São lugares Que foram históricos No tempo Dos nossos antepassados E também Hoje nós Nunca esquecemos Temos que apresentar A estes lugares Nas autoridades Máximais Então Como estão a ver Mais uma vez É de agradecer Tem que ter sempre A preocupação Dos lugares Que foram históricos E que Unirmos sempre As ideias De como Podemos amanhã Contar Aos Nossos filhos Netos E desnetos Que estão Atrás de nós Senão A entidade Que nos faz Ficar presente É mesmo De agradecer É de agradecer Na senda Na senda Da exploração E naquilo que é O nosso projeto É fazer documentário No município do Ije Que é o município Sede Nós nos encontramos Na aldeia Do Camão Poco Nas quedas Do rio Doês No entanto Esta beleza natural É uma beleza épica Em que todos os angolanos Inclusive vocês Que nos acompanham Da diáspora Holanda Inglaterra Portugal Estados Unidos Até mesmo No Brasil Nós convidamos Venham cá No município do Ije Explorar os pontos turísticos Que nós temos aqui É uma imensidão De pontos turísticos O Ije é conhecido Como a terra Do Balbo Vermelho Mas não temos só O Balbo Vermelho Temos também Muitos pontos turísticos Como este aqui Que devem ser explorados Pessoal Está feito o convite Venham cá no Ije Conhecer as belezas naturais O Ije É o orgulho E a força Sobre o Imbacongo E no quadrado Sobre o Imbacongo Nós temos a nossa tradição Por aldeias Cada aldeia Tem A sua forma Como recebe As visitas E também tem As suas maneiras Como querem oferecer Alguma coisa Para alguém É para dizer que Esse maruvo Aqui nós Como Imbacongos Tem grande significado Tem grande significado Esse maruvo Tem grande significado De muito respeito Nós aqui Primeiro respeito Que nós temos Quando recebe uma visita Primeira coisa é isso Dá um copo de maruvo Ele bebe Depois de beber Então Ele vai contar De tudo que ele Trouxe Essa é a nossa A nossa maneira A nossa ética E antes de beber Oferecer esse copo de maruvo Nesse visitante Primeiro Na frente do visitante Você próprio Tira Lá o meio copo Para Bebermos Dissemos assim Nossa tradição Que Aquele Aquele O primeiro golo Que ele dá Como O homem Que vai oferecer A bebida Chama-se para Tirar o O feitiço É para tirar o feitiço Como dizem Que não Tira o feitiço É aquilo aí Bebeu Significa Tirou o feitiço Que esteve No garrafão De maruvo Então Aí Vai beber Vai beber Com toda satisfação Porque sem nenhum receio Sem receio nenhum Então Essa é a tradição Dos bacões Depois O segundo prato Que segue Galinha O segundo prato Que segue É galinha Quando Seguisse Esse ritual Todo Você diz Não Nessa aldeia Estou bem Percebido É assim E Este ritual Só se aplica Quando é Para o marufo Ou Maruvo Ou também aplica Quando é Numa refeição Não O maruvo É outra coisa Refeição é outra coisa São duas coisas diferentes Maruvo Que significa Ponte de chegada Seja bem-vindo Nessa casa Ou nesta Comunidade Então Você vai colocar Um copo de maruvo Para refrescar Em memória É aí que vem Conversa Ele pergunta Papá Como que vieste Estava de respeito Como andaram Não Andamos bem Sem problema Aquilo coisa todo Vai explicando Então Esse copo de maruvo Para refrescar Quer dizer Para repousar A memória Com que ele chegou Sente bem na cadeira Para Nós conversarmos É assim que as coisas Funcionam Na comunidade Senão Meus pais Nós Aqui O nosso respeito É diferente Nas outras comunidades Essa é a nossa Cultura O nosso respeito A nível das comunidades No município do Ijo É interessante Muito interessante Outro exemplo Estamos a ver aí O porco de índio Esse porco de índio São animais Que são criados Mesmo Junto Mesmo Das pessoas Esse não Está Diferente De um cabrito De um carneiro De uma galinha E como esse porco de índio Está se ver Por aí Há um rato Que vocês veem Esse tipo Uma espécie De Foi tarde Mandaram assar De cambuí Ou que é uma coisa Assim É de um rato Assim que as pessoas Vejam Estranhante Mas não é Esse é um rato Diferente Dos outros randos Nós chamamos Porco de índio Eles têm Uma espécie De um cambuí Nós aqui Comemos cambuí Há províncias Que não comem cambuí Mas nós comemos Nós não comemos Nós comemos Sim Então penso De uma forma Que nossos papais Não estavam prevenidos É Uma viagem De relâmpago Então Existe o respeito Não queremos deixar A sua de preparar mal A gente passar A sua também Sem Trocarmos Algumas ideias Então a razão Que eles prepararam Esse porco de índio Um copo de marufo Para recebermos A nossa visita E também serviram A maçaroca Sinônimo de boa e vinda Aquele é o acompanhante Do marufo A maçaroca É aquele acompanhante Do marufo Sim Tradicionalmente Serve-se o marufo Depois mata-se A galinha Ou então Se não tem a galinha Na vez da galinha Entrega-se Um porco índio Sim E para acompanhar Com o marufo Tem aí a maçaroca Esse porco índio Esse porco índio Esse porco índio Podemos dizer assim Ela apareceu Não fosse um petisco Exatamente Um petisco Esse porco índio Que apareceu Agora se houver Uma visita Assim Preparada Primeiro que deveríamos Receber aquilo Que eu já disse Copo de marufo Um pouco de janguba Como já tem a maçaroca Acompanhava Essa marufo Depois disso Então deveria vir Fungi com galinha Aqui gostam de comer Fungi Nós comemos fungi Nós somos representantes Fungi com carne de galinha E fungi de bambu É mesmo fungi de bambu Nós aqui Milha não tem Milha só para acompanhar O marufo Nós observamos Alguns detalhes Aqui na aldeia Onde nós estamos E que precisamos Realçar aqui em vídeo Aqui temos o moedor E aqui temos o pilau Normalmente Nas aldeias Os aldeões Ou seja As meninas Que vão Usar O pilau E o moedor Não podem usar O pilau E o moedor Não podem produzir A fuba Esse instrumento Aqui Essas ferramentas São ferramentas De produção da fuba Quer seja Da fuba de bambu Ou então Da fuba De milho No entanto A menina Que for usar Ou a mulher Que for usar Esta ferramenta De produção da fuba Não pode fazê-lo Não pode usar Esta ferramenta Sem antes Usar O lenço Amarrar o lenço Por quê? Amarrar o lenço Para que não caia Um fio de cabelo Na comida Porque se ela For fazer O fujo Para o marido E o marido Encontrar Um fio de cabelo Na comida Representa Um atentado A saúde Do seu marido Esta menina Que está aqui É uma aldeã Ela acabou De produzir a fuba Depois de produzir a fuba Ela veio aqui Para peneirar a fuba Para manter a fuba limpa Nós podemos observar Que ela está Com o lenço Ela está com o lenço Porque acabou De produzir a fuba Ela não pode Produzir a fuba Mas antes de amarrar o lenço E depois de produzir a fuba Ela veio aqui E então peneirou A fuba Para manter a fuba limpa E tirar o farelo Tirou o farelo Usou a peneira Para poder refinar a fuba E tornar a fuba limpa No entanto Você vê como é que ela está apresentada E eu tenho outro detalhe também A mulher na aldeia Não pode Confeccionar a refeição Do seu marido Ou até mesmo Da sua família Sem antes amarrar o pano Ela tem que amarrar o pano E pôr o lenço Também Para poder Preparar a refeição Para poder Confeccionar a refeição Ou seja Para o seu marido Ou então Para os seus parentes Para o pai Mãe E seus irmãos É desse jeito que Os aldeões vivem Nas comunidades São detalhes importantes De realçar no vídeo Para nós podermos Fazer uma análise Daquilo que é O comportamento Das pessoas Nas grandes metrópoles Nas grandes cidades Como Luanda Por aí fora E também fazer uma comparação Com as aldeias Ver Afinal de contas Os aldeões estão atrasados É claro que não Para o pessoal Aproveita o tempo Aproveita o tempo Deixando o tempo Ou seja E aí Deus te abençoe Ou seja Avalanche As Avalanche Avalanche Quem Avalanche Avalanche Ou seja Ou seja Hum 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 Legenda Adriana Zanotto